Como a Casa da Mulher deu certo em São Luís, nós queremos levar para outras cidades do Maranhão. Queremos levar para as maiores cidades esse modelo. O que é a Casa da Mulher? A Casa da Mulher é uma integração dos serviços de delegacia, ministério público, defensoria, justiça, tem uma juíza que trabalha lá, assistência social, proteção da mulher, tem alojamento para quando a mulher está sendo infelizmente perseguida, vítima de violência familiar, violência doméstica, tem alojamento também, é um modelo que funciona. E quando você, na verdade, inova e apresenta como alternativa a implantação da casa nas várias regiões do Maranhão, é fundamental. Por quê? Porque você simplifica a ação. Você precisa ir em vários espaços e você tem no mesmo lugar uma forma de realmente fazer esse atendimento à mulher. Obrigado. 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 Obrigado.